Se São João bem soubesse Se São João bem soubesse Quando era o seu dia Quando era o seu dia Liciado, céus à terra Liciado, céus à terra Com prazer e alegria Com prazer e alegria São João tem grande pena São João tem grande pena Em excessivo pesar Em excessivo pesar Porque não sabem do dia Porque não sabem do dia Que ele há de festejar Que ele há de festejar São João bem soubesse Se São João bem soubesse Quando era o seu dia Quando era o seu dia O samba de coco do Mosqueiro É o melhor samba que nós temos No estado de Sergipe Não é porque é do Mosqueiro não Mas onde a gente se apresenta Todo mundo fala que é o melhor Porque eu apresento o samba de coco O samba roda e o samba pareia E os outros samba de coco por aí O samba de coco é um só O samba pareia também é outro só E o samba roda também é outro só E o meu samba é desse jeito O samba de coco já vem dos antigos Que nós não subimos Quando começou nem com a fim do povo Se ia afindar a gente sabe Agora começar não Bom, a origem do samba de coco Que minha avó falava Que foi os caboclo, né Pareceram por aqui E aqueles E os escravos Trabalhavam em fábrica de coco Iam quebrar o coco Eles cantavam o samba Quando iam ralar o coco Cantavam a pareia E quando iam pra casa Cantavam a roda Que é um tundo animado Então minha avó falava sempre isso Qual serviço na imprensa? Não Xô, 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 pavão A lua de caminhar Já fez um caminho no céu Xô, 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 pavão Eu conheço meu benzinho Pela copa do chapéu Xô, 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 pavão A letra do ABC É mais bonita, é o A Xô, 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 pavão Mais bonita é meu benzinho Quando sai pra me olhar Xô, xô, xô É, as músicas já vieram junto com quem trouxe o samba pra quê? E essas músicas voam e cada vez a gente inventa uma moda O samba daqui inventa outro samba, inventa outro samba E aí vai sempre crescendo o samba novo Aí dê um samba novo É, dá um beijinho a outro samba novo também, ainda agora É isso aí A piranha já é antiga A piranha já é um samba antiga Tem um samba antigo também que muita gente não tá sambando Mas esse ano eu acho que ele vai sair na roda É, é um samba que diz assim Ô mulher, deixe bi, deixe bi, vadiá Ô mulher, deixe bi, deixe bi, vadiá Ô mulher Isso já é um samba antigo Mas o pessoal antigamente ignorava, né Aí saiu Saiu da rotina Mas o ano passado já sambemos E esse ano vai ter de novo samba Quando a gente se fala tradição, tá dizendo, você vem tradicional, vem longas dadas e a gente tenta manter Aqui no Mosqueiro, eu tenho aqui uma colônia de pescadores O Mosqueiro hoje gerou zona de expansão Mas eu vou falar da minha data, de 60, que eu nasci, certo? Quando eu comecei a me envolver com o flocore daqui, isso com a idade de 12 anos O que já existia era o samba de coco Reisado As duas tradições maiores do Mosqueiro da época O reisado hoje, ele existe, mas de uma maneira muito superficial Tem o reisado, mas é dessa forma Se alguém convidar pra dançar Aquelas meninas só brincam Se receber Eles não tem o reisado como tradição O samba de coco hoje, ele tá ficando da mesma forma Algumas pessoas preferem só participar se ganhar alguma coisa Então pra mim, não é tradição Aí você vai me dizer que Não, mas essas pessoas precisam Sim, precisam Mas ninguém sobrevive De 10 reais, de 5 reais Que vamos supor que alguém chame um samba pra dançar Tá que nem hoje, aqui na festa do Arraio que nós temos Aí vai pra lá, vamos supor que dê 200 reais Aí você tem envolvido com o samba 20 pessoas Você calcula isso, né, Juliano? 20 pessoas Aí você tem 10 reais pra cada um Mas se essa pessoa não ganhar os 10 reais, ela não vai lá Aí, eu digo que pra essa pessoa Ela não tem tradição Ela não brinca samba por tradição Porque se não tiver esse dinheiro, ela não vai participar Tem, a dificuldade de manter o grupo Existe, não é só no samba de coco Mas como nos outros grupos por aí, existe Mas como eu sou uma pessoa temoso E gosto e adoro É prazer de eu sambar Prazer de ver os outros sambar Então, na minha sugestão Enquanto eu estiver vivo Ele nunca vai cair Sempre, sempre mais e mais Porque cada ano que passa Eu vejo o samba de coco do Mosqueiro Evoluir mais Como diz o ditado É de pai pra filho É de tia pra sobrinha Né? E eu gosto Me sinto bem Quando faz pum, pum Meu coração também palpita Então A gente tá sempre nessa de alegria Todo mundo tinha que andar junto Pra ser feliz Lembrar dos tempos dos nossos pais O prazer que eles tiveram de brincar Até o dia que Jesus chamou eles E brincavam Alegre, não tinha nada De maldade com ninguém E todo mundo se sentia feliz Então a gente hoje também Bota pra frente a mesma coisa E eles fariam Eu acho que dentro do flocório O que tá faltando, na verdade É a comunidade se organizar É a gente tentar procurar uma área Que nós não temos Assim, um salão Onde a gente possa ensaiar Final de semana Pegar essas criançadas Que gostam de brincar E passar pra eles Algum samba Algumas músicas Ensinar alguns meninos mais jovens A bater caixa A bater o tambor Que na verdade No dia que ele parar Carisvaldo parar Bago parar O samba se acaba Por que se acaba? Porque Eu mesmo sei sambar Eu sei cantar Mas não sei bater a caixa E não sei bater o tambor Então por mim A tradição já morre aqui Porque se não tiver a caixa Não tiver o tambor Então você não vai sambar Vai só bater no palma Eu faço tudo Bater a caixa É bater a caixa Amarração Recorreco Sambar O que toca eu danço E quem foi que ensinou o senhor? Ah mesmo Foi o povo dançando assim mesmo Como eu estou lhe dizendo Que agora não tem samba Agora só tem imitação Mas quem ensinou o senhor Bater aquela caixa tão certinha Quem ensinou? Eu vendo os outros O senhor aprendeu a ler por que? Ah porque eu fui pra escola Ah porque eu fui pra escola Ah porque eu fui pra escola Eu vou tomar conta samba de coco Eu também Eu gosto do samba Qualquer lugar que me chama eu vou Entendeu? É uma tradição de família É uma coisa que eu Pode ser onde for eu não lido distância Tem uma filha que também gosta do samba Entendeu? Então eu não tenho que reclamar não Pesado da minha idade Pra ver assim as pessoas mais idosas No meio daquelas pessoas Que gostam, que tem vontade Porque eu samba E gosto de também ensinar as pessoas Entendeu? E é uma coisa que eu fico feliz Entendeu? Eu fico doida que chegue já a São João Porque só temos mesmo essa festa Esse samba em São João Ou se não quando a gente é chamada Pra se apresentar em outros lugares No dia 23, São João Grande E no dia 24, São João Pequeno Aqui na época do meu pai Tem essa diferença O macho no dia 23 Só caia os grandes pra pegar os presentes Os de maior Quando era no dia 24 Só ia a meninada Mas como hoje a população é muito grande Não dá pra eu fazer isso Oi Paulo O que você sente quando você está lá em cima? Nada Porque pra mim é prazeroso Ajudar Porque quando não é eu Aí tem alguém Mas é mais fácil pra mim Porque eu já sou mais adaptado Pra fazer isso Amarrar a corda Mas também tem que ter muito cuidado Com a formiga Porque tem muita formiga Bota doайт E aí Vai Bota pra lá Eu não tenho certeza que ele corta. Eu não tenho certeza que ele cortava. Eu quero ver a próxima do seu corte também. Eu não vou cortar. Porque o pessoal do antigamente, meus avôs, aí diziam que tinha um São João, tinha um São Pedro, um Santo Antônio, então tinha que fazer a festa. Tinha que fazer a festa. Aí o pessoal mais velho começava a cantar as novenas, que sabiam, e aí faziam aquele livro, aqueles cantos, e ia passando para as pessoas que queriam rezar, continuar na novena. Então meus avôs já passaram para meus pais, meus pais já foram cantando, ensinando para a gente, e aí a gente continuou a fazer as festas. São João, São Pedro, Santo Antônio, Santa Cruz. O Espírito Santo é Deus, Santa Trinita, só nos Deus. O Espírito Santo é Deus, Santa Maria, a Santa Degênitria, Santa Degênitria, Santa Degênitria, Santa Degênitria, Santa Degênitria, Santa Degênitria, Santa Degênitria. Primeiro, vai ver o mastro, enterra o mastro, bota os presentes todos, enterra o mastro, bota em pé, como vocês já viram, e depois vai para a novena. O mastro vai queimar, quando começa a novena, queima o mastro. Ele vai queimando até cair. Quando não cai, eu derribo no machado, que é só pegar o presente. Então, quando acaba a novena, começa o samba. Aí, não tem hora nem para parar. O pessoal é quem para, 4 horas, 5 horas, 3 horas. No outro dia, continua a mesma coisa, dia 24. Dia 24, vai pegar o mastro, vem, coloca o mastro aí e continua o samba. A diferença só é essa, dia 24. Continua o samba até a hora da rezadeira, dizer assim, vamos rezar, aí para. Quando acaba a novena, começa o samba de novo. A diferença só é essa, dia 24. Quando acaba a novena, começa o samba até a hora da rezadeira, dizer assim, vamos rezar, aí para a novena. Você é um cano de novo. Viva! Viva o senhor São João! Viva todo, senhora! Viva o canto, Einstein! Julinha era a dona do São João Grande e do São João Pequeno. Era a final da Julinha com o Joãozinho, que era o marido dela, que organizou 23 São João grande e 24 São João pequeno. Aí juntou com o samba, que a gente já fazia, meus pais, e aí continuou, ficou as duas festas, um 23, outro 24 com o samba. Porque o samba a gente já brincava sem o São João. Quando o São João chegou aí, uniu tudo, pra ficar tudo mais bonito e mais junto. É 23 e 24, os dois São João, o grande e o pequeno. Com o mastro, com tudo, usar a bumba e a gente dançando, pulando, saltando, todo mundo animado, bebendo. E aí até morrer sempre do outro mundo. Eu acho que se o São João não tivesse esse samba, não era tão animado como ele é agora. Porque eu acho assim, só a novena, pronto, acabou a novena, todo mundo vai embora. Mas se disser, vai ter um samba, vai ter uma cachaça, o salão fica cheio. Então vamos sambar, aí quando chega meia-noite, duas horas, aí a gente começa a cantar. Vamos bater palmas, vamos oferecer isso, a fulana, aquilo. Quer dizer, então é uma coisa que é bom. Então o São João gosta e a gente melhor ainda. É bonito também, mas a meladinha, né? É, quando a gente toma as duas meladinhas que a gente começa a pisar mesmo de com força. Pronto. Aí a gente tem gosto de amanhecer o dia com o São João lá na capelazinha dele e nós caçando. A meladinha é formada com canela em pau, erva doce, cravo, a casca da lima, o mel, açúcar, a cachaça e a água. Bota tudo no fogo, no fogo bota a cachaça com os gradientes todos, a casca da lima, o cravo, erva doce e a canela. Bota no fogo de tarde, de manhã, tira com o foguinho baixo. Aí quando for no outro dia de manhã, você vai botar o mel, o açúcar e a água para temperar. E tem um segredo da meladinha, se passar do ponto, ninguém bebe. Amarga mais do que fé. Se passar do ponto, acabou, se perdeu. E já está aí preparado 45 litros já, ainda vou mandar fazer mais. Não faça essa cara não que a cachaça é boa. É a melhor que existe aqui no bairro Mosqueiro é essa, viu? É a meladinha do São João. É o quê? É a meladinha do São João. Ela gostou que repetiu a segunda dose, você viu? Ela gostou, ela gostou. Ela gostou. Ela gostou. A cachaça é tão boa que ela repetiu a segunda dose. A problemática do fardamento é que você falou que nos outros locais você não vê criança dançando. Justamente por quê? Porque os outros grupos, eles colocaram o uniforme e quando você coloca o uniforme em alguma coisa, você padronizou, então fica limitado só aquelas pessoas. No caso do samba aqui do Mosqueiro, ele é totalmente aberto. Qualquer pessoa que queira dançar ele pode entrar, mesmo que ele não saiba dançar, mas ele participa da roda, ele brinca. Então é por isso que Dior, junto com ele, não se preocuparam em querer uniformizar. Justamente para que toda a comunidade, aquelas pessoas que estejam fora, possa interagir junto com a gente. É uma festa que não existe luxo, que a festa de São João é uma festa que todo mundo brinca, não precisa gastar dinheiro com roupa e ser aquilo. Vê que as vestes dele a gente usa calça remendada, saia de chita, de babado, não tem luxo, né? Então brinca de pobres a ricos, todo mundo por igualdade. A questão do fardamento é porque eu não quero fardamento para não sair fora da cultura que já veio começado. Então começou sem fardamento, quando bota fardamento, ele já não é o mesmo, porque como eu saio por aí para apresentar, eu chamo todo mundo para sambar, todo mundo entra. E fardado, eu chamo você para entrar na roda, você não vai porque todo mundo está fardado, você já se sente diferente, se sente inferior. E sem farda você vai, o outro vai, todo mundo vai. Qualquer um pode dançar, quanto mais aquele que não sabe dançar, quer melhor dançar. Qualquer um pode entrar na roda. Daqui não tem discriminidade nenhuma, branco, preto, amarelo, azul, só não pode dançar nu. Mas o restante, tudo pode comparecer. Aplausos. 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 Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1, 4. Lá! 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1, 5.